O melhor lugar do mundo é dentro desse abraço Parmeira com emoção Amento pro Guerra Guerra, ainda não tem ninguém na área Ele invade a área, rola pra trás, Gustavo escapa Guerra recebeu ali pela direita Tirou Alisson da jogada, rolou pra trás O Gustavo Scarpa tava chegando Domina, bate com a esquerda e na pela Chega o Palmeiras, Gustavo Scarpa Faz 2 a 0 numa ótima movimentação do ataque do Palmeiras Aí o Bruno Henrique Tocou O Gustavo Scarpa recebeu sem marcação E de novo F shootings E ali o Bolsonaro Ales S 그� ruler Chushing Arj De frente, Escarpa, gol! Gol! Por pouco essa bola não entrou, Escarpa vai bater dali, entra para botar o time na frente, Escarpa, insiste, muito obrigado, Monete! Agradece o goleiro Monete, que fã! Vai para a bola, bate, gol! O Palmeiras empata na sua arena! Amadurecendo o terceiro gol do Palmeiras, Dudu, botou lá dentro, tá lá! Dudu levantou a cabeça, a bola passou! Para a cobrança, é para ele, pé esquerdo, direto! Gol! Firme de novo para você, Escarpa, tá lá! Beijo, travessão e balança a rede! Um para o Palmeiras, zero para o Grêmio, BVC! Marcos outra vez, olha a sobra, sobrou, olha o Escarpa! Gol! O Palmeiras, atalou, 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 atalou! O Palmeiras, atalou, 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 atalou! Tentativa do Veiga, a bola sobrou para o Escarpa! Boa bola, ajeitou com o Rony, deixou a batida do Escarpa! Gol! O melhor lugar do mundo é dentro desse abraço! Gustavo, Gustavo, Gustavo Escarpa para o fundo da rede! Ufa, ufa, ufa! Aliviou, ficou mais... Desautorizada, lá vem Gustavo Escarpa! Gol! Que cobrança! Gustavo Escarpa! Cobrança com precisão! Pés e no esquerdo nela, o Felipe Alves não foi! E a bola vai no cantinho esquerdo! Toca de cabeça Giovani, Escarpa de cabeça, ganhou, invadiu, Escarpa bateu! Gol! O Brasil pega o Equador e o Paraguai nas duas próximas rodadas! Olha o Gustavo Escarpa! Chuta para o gol! Gol! É um daqueles não titulares absolutos que vira e mexe e entra no time! A bola quebrada pelo goleiro da ponte foi tocada pelo Michel, voltou para o time do Palmeiras e o Escarpa nem pensou, meteu o pé esquerdo na bola! O Escarpa também, o Escarpa, a perda esquerda, colácio! Gol! Goza! Do meio da avenida! De muito longe, perda esquerda! Veja aí o ângulo do Matheus Teixeira que não voou muito, não conseguiu sair muito do chão! Gustavo! Deu uma gingada de ponta direita, olha a chance do gol do Escarpa! No campeonato! Eram cinco, agora são seis da temporada! E dessa vez o cara das assistências recebeu um presentão do Danilo! Danilo fez jogada de ponta, deu uma gingada, levou para... A bandeirinha Ferreira chegou a ver o segurar, cruzamento para o... O pessoal arrumou, tocou para o Breno, ele cruzou, Escarpa bem sem jeito, meio... Autoriza, partiu Escarpa para a bola, pé esquerdo nela! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Cobrança de pênalti, Fernando Miguel vai para o canto de... No meio do gol, partiu Escarpa, bateu para o gol! GOOOOOOOL! 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 o Navarro, boa movimentação pelo meio do Gustavo Scarpa, sempre puxando pra sua perna esquerda, cruzou, pro gol e passou! Brasil, o glorioso Varela tomou um frangaço do tamanho da América do Sul. Na esquerda, Gustavo Scarpa pro gol! Música A Sapa jogou muita bola no Palmeiras e também fez muitos gols. Gostou do vídeo? Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações aqui tem vídeo todos os dias. Compartilha isso para chegar em mais pessoas deixe aí o seu like. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui até a próxima. Eu vou de palestra! Música 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 Música